Boa noite, boa tarde, pagode com ciência, namorado, Spotify, Instagram, TikTok, estamos chegando, gente, samba novo, sextou, hein, olha aí, pagode das emendas Pix, gente, dia 6 está chegando e meu candidato a vereador é ele, Neto Zambelli, 22 e 100, 22 e 100, Neto Zambelli, namorado pra mim, viu, gente, esse aí eu apoio, viu, é de direita, conservador, Neto Zambelli, simbora! Comemora a jumentada, comemora a jumentada, sete bilhões emenda Pix, foi liberado pra companheirada, comemora a jumentada, comemora a jumentada, sete bilhões emenda Pix, foi liberado pra companheirada, dinheiro dos copos públicos, que o Lula meteu a mão, Pra dar pra companheirada, comprar votos e flaudar eleições Isso foi essa semana, na véspera das eleições Na cara de todo mundo, contrariando a Constituição E construídos são que nada, com ele nada acontece Ele tem a proteção do TSE e do STF Dois pesos, duas medidas, virou uma palhaçada Com o Lula pode tudo, mas com o Bolsonaro não podia nada Dois pesos, duas medidas, virou uma palhaçada Com o Lula pode tudo, mas com o Bolsonaro não podia nada Comemora a jumentada, comemora a jumentada, sete bilhões emenda Pix, foi liberado pra companheirada Dinheiro nosso, dinheiro seu, dinheiro do seu filho, dinheiro do hospital, dinheiro da educação Tá aí ó, pra dar pra rapaziada do PT comprar votos e flaudar eleições Tá gente? Diga não, essa esquerda Vote na direita, vote 22 e 100 Neto Zambel, meu vereador Alô São Paulo